O homem foi preso, suspeito de cometer esse crime, com ele a polícia militar conseguiu apreender, gente, 12 mil reais, 12 mil reais que ele tinha levado da clínica. Olha, tem muita informação pra você, o crime não para, tá vendo aí? Olha aí ó, 12 mil reais em dinheiro, olha aí ó, tudo isso estava em cima da mesa, no momento em que esse cara, olha aí ó, olha aí a imagem, ele no cantinho do pensamento, detido, e aí é uma situação muito delicada, tá vendo? A gente traz a informação pra você e a imagem, olha aí gente, olha aí ó, uma situação muito delicada, também um rapaz jovem também, mais um que vai lá pra central de polícia e a gente traz a informação pra você. Que situação, hein gente? Vamos falar agora sobre a dupla armada.